Essa moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra um lado e pra frente, está me passando pra trás Essa moça tá decidida a se supermodernizar Ela só sabe escondida que é pra ninguém reparar Eu cultivo rosas e rimas achando que é muito bom Ela me olha de cima e vai desenventar o som Faço-lhe um conserto de falta e já não lhe desperta emoção Ela quer ver o astronauta descer da televisão Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o que é que tem? Se ela só me guarda a despeito Ela só me guarda a desdém Mas o tempo vai, mas o tempo vem Mas ela me desfaz, mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito No fundo ela ainda me quer bem Essa moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra um lado e pra frente, está me passando pra trás Essa moça é tal da janela que eu já me cansei de cantar Ela está assustada, ela botando o sol pra quebrar Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o que é que tem? Que ela só me guarda a despeito Ela só me guarda a desdém Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito No fundo ela ainda me quer bem Essa moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra lá de pra frente Está me passando pra trás